Oi para todos, eu sou Daniel Cury do Mister Charuto. Com mais ou menos uma semana de atraso, nós vamos agora para o terceiro vídeo da série de charutos de umidade. E esse é sobre o Wynodor ou a adega. Mas antes de entrar no tema do vídeo propriamente dito, eu queria falar um pouquinho do que aconteceu na repercussão do vídeo passado, do vídeo número 2. E três perguntas foram muito recorrentes. A primeira foi que como se recarrega o búlvera? Como eu disse no vídeo, eu vou fazer, como disse no segundo vídeo, eu vou fazer um outro vídeo a respeito de como recarregar os búlveras, tá? Não tem como explicar escrevendo nos comentários e tudo. Uma outra coisa também que o pessoal perguntou foi sobre a umidade certa. Qual que é a umidade certa? Eu comecei, acho que o primeiro vídeo, dizendo que eu ia decepcionar vocês, mas eu não ia dizer qual que é a umidade certa, simplesmente porque ela não existe. É a mesma coisa de eu virar para vocês e falar, olha, esse charuto é bom. E um pegar um outro charuto e falar, esse charuto é ruim. Depende de vocês, cada um tem que ter as suas ferramentas para descobrir o que é bom, o que é ruim, qual que é a umidade que convém, qual que é a umidade que não convém. E é isso que eu estou tentando fazer nos vídeos, dar algum tipo de informação, compartilhar a minha experiência, para que vocês possam tomar as suas decisões, achar os seus valores corretos de umidade. Outra pergunta também, essa acho que foi a pergunta mais feita, mais vezes feita, foi se pode-se usar uma caixa de charuto como reumidor. Eu vou falar para vocês o seguinte, eu não uso e não usaria, por dois motivos. Primeiro, porque a caixa de charuto, essas paredes dela, não são, são uma barreira muito frágil para a umidade sair ou entrar de dentro dela. Outra coisa, a vedação, essa aqui ainda tem um pouco de vedação, tem uma parte de madeira que eles colocam aqui dentro, que ainda forma, quando a tampa fecha aqui, forma uma certa barreira, mas eu acho muito precário. Então, eu não usaria em hipótese nenhuma. Agora, em hipótese nenhuma não, eu não usaria normalmente, eu usaria em duas hipóteses, como elas são usadas em uma tabacaria, por exemplo. Lá, as caixas estão dentro de um cômodo, onde a umidade e a temperatura são controlados dentro daquele intervalo de segurança. Se você tem isso na sua casa, no seu escritório, ótimo. Seja artificialmente ou naturalmente, vai que você mora num lugar onde a umidade e a temperatura são constantes o ano inteiro dentro daquele intervalo, você pode manter seus charutos dentro da caixa sem problema nenhum. Agora, colocar um sistema de umidificação aí dentro dessa caixa, um bôvera, qualquer outra coisa, e deixar o sabor das variações de temperatura e umidade do ambiente, eu não faria isso com os meus charutos. Mas, é a mesma coisa que eu disse a respeito da umidade certa. Faça seus testes, às vezes vai funcionar para vocês, e se você gosta dos seus charutos assim, independente de tudo que eu falei, está certo, use, isso é o bom para você. Então, vamos, eu vou mudar um pouquinho aqui o arranjo para ter um acesso melhor ao Wynador, e vamos falar sobre ele. Daqui a pouquinho eu volto. O fluxo do charuto melhorou bem. Bom, eu esqueci, acabei de notar que eu esqueci de mencionar a outra situação em que eu usaria uma caixa de charuto como Wynador. Wynador seria se o fabricante da caixa dissesse que a caixa foi feita com essa finalidade. Aí, ele, né, dá para a gente confiar que o fabricante está falando uma coisa séria, se a gente confia no fabricante, ok? Então, vamos lá, vamos falar do Wynador. Bom, esse Wynador, gente, ele é nada mais nada menos que uma geladeira fabricada para refrigerar e acondicionar bebidas, garrafas, normalmente, de vinho, não existe nenhum tipo de modificação estrutural, eletrônica, mecânica, para se guardar charutos nesses Wynador, nessas adegas. É exatamente a mesma peça, exatamente a mesma tecnologia. A única coisa que o fabricante faz é substituir as prateleiras de metal usadas para as garrafas por prateleiras ou gavetas de madeira que vão ser usadas para charutos, tá? Outra coisa, o que, na verdade, existe, que vai diferenciar um Wynador do outro, é o sistema de refrigeração. O sistema de refrigeração pode ser, existem dois tipos de sistema. Um é o de condensador, que é usado, de compressor, desculpe, não é condensador, compressor, que é usado nas geladeiras comuns ou nos ar-condicionados que a gente tem em casa. Esse sistema retira a umidade do ar para ficar mais fácil de refrigerar o ar. Existe o outro sistema, que é o adequado para charutos, que é chamado de termoelétrico. Eu uso uma tecnologia chamada pastilhas de Peltier. Eu não sei dizer muita coisa a respeito dessa pastilha, mas sei que ela não retira a umidade do charuto. Então a gente tem a situação perfeita para armazenamento de charuto, que é um artefato, um aparelho com vedação perfeita, porque essa borracha é igual a borracha de geladeira. Ela tem um ímã na parte de cá e a estrutura é de metal, então quando a gente fecha, dá certo, a vedação é perfeita. E com controle de temperatura. Então você tem seu sistema de humidificação lá dentro absolutamente vedado, apesar de ter um buraquinho aqui no fundo, que eu vou falar sobre ele, que a gente tem que fechar. E você tem o controle de temperatura. E esse tipo de Wynador, todos eles, eles fazem uma coisa, eles fazem duas coisas. Primeiro, refrigera o ar, quando necessário. Agora, quando não é necessário, porque o termostato não aciona a pastilha de Peltier para refrigerar o ar, o ventilador continua funcionando. E isso faz a circulação do ar aqui dentro. Então a umidade está sempre movendo ali dentro e sendo mantida constante, na parte de cima e na parte de baixo. Normalmente embaixo fica um pouquinho mais, mas é uma circulação de ar que a gente consegue como um subproduto da refrigeração, que é uma coisa vantajosa para quem está armazenando charuto. Então vamos lá. O sistema aqui em cima de funcionamento é muito simples. Você tem aqui o indicador da temperatura interna. Aqui a gente tem o controle para mais e para menos. Quando a gente mexe, ele fica piscando. Então ele está marcado para 71, a hora que ele parar de piscar é a temperatura interna. Então agora eu coloquei para 71, ele não vai funcionar. Se eu colocar para 64, 63, ele vai ligar a refrigeração. O ventilador estava funcionando o tempo inteiro. Circulando o ar agora, eu consigo ouvir, não sei se o microfone está captando. O barulho aumentou um pouquinho porque a refrigeração começou a funcionar. Então isso é como que ele funciona. Então eu vou abrir aqui para mostrar a parte interna dele para vocês. Essa tampa vai ficar abrindo, mas eu seguro. Aqui a gaveta, vou tirar de baixo para mostrar. Essa gaveta não é a gaveta original. É uma gaveta que eu mandei fazer, é uma gaveta encomendada. Ela tem ventilação dos lados e atrás. E na parte inferior também. Que é, originalmente, vem só na parte inferior. Essa aqui foi encomendada, então ela tem essa diferença. E a parte de baixo é legal porque ela tem essa frente falsa. Ela tem exatamente a mesma profundidade, que é a mesma altura dessas aqui. Vocês podem ver aqui na frente, olha como que ela é. Que, por questões estéticas, ela protege esse fundo aqui. Visualmente, ela tampa esse fundo. E eu coloquei uma prateleira original, que eu coloquei ela mais estreita. Fiz ela ficar mais estreita para encaixar aqui dentro e ganhar mais um andar de armazenagem. Aqui dentro, no fundo, a gente tem o buraquinho que não dá para ver. Aí vai ficar difícil, porque é muito escuro lá dentro. Que é um dreno. Porque, principalmente, quando você está armazenando garrafas, existe a condensação. Pode acontecer essa condensação. E as gotas de água que formam aqui no fundo, elas escorrem e vão embora por esse dreno. Eu fecho sempre para evitar perda ou entrada de umidade através desse buraquinho. Pode fechar com uma rolha, com uma fita crepe, uma fita isolante, alguma coisa do gênero, para manter 100% isolado. Outra coisa que a gente tem aqui também, que eu acho que é a coisa mais importante, que é a possibilidade, a facilidade de se usar os bôveras aqui dentro. Você coloca seu charuto, você pode colocar até três andares de charuto nessas gavetas e colocar o saquinho de bôvera entre os andares, nos cantos, em cima, em todas as gavetas. Pode colocar o raio grômera posicionado entre os charutos. Pode ter um em cada andar, só um em meio. É bem prático e bem confiável. E vocês vão ver no próximo segmento, com o grande, as diferenças que tem. Que é basicamente só diferenças de tamanho. Eu vou colocar as medidas desse aqui, então, para vocês poderem comparar com outras medidas do aparelho, altura, largura e profundidade, para ter uma ideia. Vou colocar em centímetros, que aí eu vou escrever e fica mais fácil. Está certo? É café. Bom, uma coisa que eu notei no funcionamento do bôvera com o Weynador, é que, vamos dizer que, por algum motivo, a umidade subiu para 71%. Normalmente, eu uso a 69% no verão. Então, vamos pensar o seguinte, está com os bôveras de 69%, subiu para 71%. O bôvera demora um dia, dois dias, para abaixar a umidade para 69%, quer dizer, para absorver a umidade que está em excesso dentro do Weynador. Para colocar a umidade dentro do Weynador, ele funciona mais rápido. É uma coisa que eu reparei, não sei se está relacionado ao funcionamento, se é um fato mesmo da bôvera e tal, mas é uma coisa que aconteceu, assim, nesse Weynador aqui, nesse Weynador aqui. Existem também um outro tipo de sistema de umidificação de duas mãos, que são umas beads, umas miçangas de gel, umas cápsulas de gel, que chama Heartfelt Gel. Elas são, elas funcionam em duas mãos, como eu disse, mas elas são recarregáveis também. Elas são feitas para serem recarregadas, diferente do bôvera, que não é feito, mas é recarregável. O próprio fabricante indica que você deve recarregar esse Heartfelt Gel. Ele, são umas bolinhas bem pequenininhas, que elas vêm secas, sólidas, você umidifica elas e coloca no seu sistema. Só que eu acho elas um pouco práticas, porque você tem que colocar dentro de um saquinho de nylon, ele ocupa muito espaço, então tem uns tubos de plástico que você enche com esse gel já umidificado, esse tubo tem uns furos e você deixa dentro do húmido, mas ocupa muito espaço, eu não acho legal. Eu acho o bôvera disparado, mais simples, confiável e tudo. Agora, tem também, eu não mencionei ainda, outros tipos de umidificação que são vendidos como se fossem feitos para a indústria de tabaco, e não são, e eu não gosto de usá-los. Que é aquela, eu sei que aí tem no Brasil, é aquela espuma verde usada para florista, e também uns gels, umas cápsulas de gel, que funcionam numa mão só, você umidifica ela exatamente da mesma maneira que essa Heartfelt, que eu acabei de falar, e coloca dentro do seu húmido, o Wynod, o Tapador, e ele só coloca umidade no ambiente, ele não absorve. Então tem aquele risco de superumidificar, se você tem que ficar bem atento, ter um raigrômetro bem confiável, bem aferido, para não correr risco. Então, eu não uso, eu não gosto, mas se está funcionando para você, continue assim, não vai mudar porque eu estou falando. E tem também gente que usa, esses eu alertaria pensarem em mudar o sistema, que é usar, assim, algodão molhado, pano molhado, ou mesmo uma xícara, um pequeno pote, recipiente, com água lá dentro. Isso é muito perigoso, a umidade é meio descontrolada, a gente não tem um controle sobre isso, não. E lembrem-se, sempre procurem usar água destilada, é definitivamente a melhor opção para armazenar a deumidificação de charutos, tá? Então, acho que eu consegui cobrir aqui, a ideia geral de Wynodors. E agora, no próximo segmento, eu vou mostrar o Wynodor grande, que eu acabei de comprar, e que eu já está preparado, na verdade. Eu gravei essa nova, esse segmento que vem agora, há um tempo atrás. Então, a luz está diferente, acho que eu estou até com roupa diferente, mas não... É normal, está tudo, foi planejado fazer isso, tá? Então, é... Lá vocês vão saber um pouquinho das pequenas diferenças que tem em relação a esse aqui. E eu espero que vocês acompanhem o outro vídeo que vai vir depois, que é sobre a forma que eu preparei o Wynodor grande. Então, assistam o próximo segmento. Até já! Então, gente, esse aqui é o novo Wynodor que eu mencionei na sessão passada desse vídeo. A única diferença que ele tem do que eu acabei de mostrar é o tamanho dele. Ele comporta, segundo a fábrica, 300 charutos. O outro, vocês lembram, comporta 100 charutos. Mas, como eu disse, depende do tamanho do charuto, depende de como a gente armazena, se tem caixas ou não. E varia muito. É só um, para dar uma ideia. Ele é bem maior do que o outro em termos de medida. Eu vou colocar as medidas dele aqui embaixo agora, para comparar com o outro. e a ideia agora é abri-lo, terminar de desembrulhar, né? Porque eu já tirei ele de dentro da caixa. Não tirei o plástico, não tirei nada, está todo fechado com fita aqui. Eu vou fazer isso junto com vocês. E pensei em... que tem todo o processo de preparação, de deixá-lo com a umidade correta, na madeira que tem aqui dentro, das prateleiras, das gavetas. Então, eu vou também fazer esse processo todo de umidificação dele, de preparação, e vou registrar, e vai fazer parte de um vídeo. Vai ser só um vídeo, só mostrando todo esse processo de preparação. Então, vamos lá. Vamos começar a tirar esse plástico, abrir e ver o que tem dentro dele. Bom, então vamos lá. Vamos começar tirando o plástico. Vamos ver o que a gente vai ter aqui. Ele veio muito bem embalado. As caixas estão... A caixa que veio também estava bem segura. Não tinha nenhum machucado, nem nada. É da mesma marca do outro, do pequeno. Do outro eu removi esse logotipo da empresa aqui. Provavelmente eu vou fazer o mesmo com esse aqui também. Se tiver, tudo bem. Se não tiver que trocar, vou deixar essas fitas aqui. Ok. Tem uma proteção de vidro, que também não interessa mais. Então, aqui estamos. Uma, duas, três, quatro prateleiras e duas gavetas. As prateleiras são de cedro. Aqui eu já estou sentindo o cheiro de cedro. Um cheiro bem forte. Parece ser um cedro de boa qualidade. É cedro maciço. Não é só revestido, né? É só o laminado de cedro. Estão todas aqui. Vou tirar todas, porque aí a gente tem uma ideia. E vocês lembram que no menor, eu tinha as gavetas que eu falei, que eram gavetas feitas fora, né? Gavetas que eu mandei fazer num fornecedor de gavetas. Eu vou fazer a mesma coisa com esse aqui. Então, eu não vou acabar não utilizando nenhuma dessas prateleiras e nenhuma dessas duas gavetas. Mas eu vou fazer isso depois, porque agora eu tenho que vender aquele outro para poder ter a grana para mandar fazer as prateleiras desse aqui. A gaveta é legal também. Ela tem ventilação embaixo. Ela é vazada. E aqui no fundo também, vocês podem ver, que ela é vazada. O que eu vou fazer, eu vou pedir ventilação dos lados também. E aqui a última gaveta, que vem com esse recipiente de plástico aqui, que eu vou falar dele já já. Manual de instruções, onde eles também ensinam como prepará-lo. Eu sigo 99% do que está aqui dentro. E aqui está a ventilação dele. Aqui é um ventiladorzinho, tipo aqueles ventiladores usados em computador, um pouquinho maior, que faz a circulação do ar, que eu também mencionei no outro vídeo, que é uma das coisas mais importantes. E atrás aqui tem o sistema de refrigeração, que é aquele sistema idêntico ao outro. Tá legal? E aqui em cima uma luzinha, que eu também não uso, eu praticamente ignoro. E deixa eu fechar aqui. Os controles tal qual o outro. Aqui para acender a lâmpada, para baixar a temperatura e aumentar a temperatura. E aqui o display, onde vai aparecer, onde aparecem os números da temperatura. Então, vocês podem ver, bem grande. Eu estou até impressionado com o tamanho. Outra coisa aqui embaixo, tem o buraco do dreno. se formar umidade, se tiver condensação aqui dentro, que eu também tampo, como eu tampei no outro. Esse recipiente de plástico aqui, ele está com lacre, eu não vou tirar, mas acho que dá para ver legal. É uma caixinha de plástico, que eles indicam para ser usada na preparação. Você enche de água destilada, e essa água vai saindo daqui e vai sendo absorvida, ela vai evaporando e vai sendo absorvida pela madeira, para a gente preparar a madeira. Então, eu vou deixar aqui de fora, que eu vou fazer um close, tentar mostrar essa área aqui, ver se tem jeito de mostrar. E a parte de trás também, onde que fica a parte de refrigeração, onde fica a pastilha de Peltier. Acho que esse que é o nome, né? Que é o sistema termoelétrico, e não o sistema de condensação. Então, é isso aí. O humidor, como eu disse no início, eu vou fazer o vídeo de toda a preparação, de como que eu vou passar a água destilada nele, colocar um pouquinho de água aqui e deixar por uns dias. Ah, outra coisa que eu esqueci de dizer, que é super importante. O cheiro dele, ó. Eu tenho misturado o cheiro de madeira, que é bem forte, bem intenso o cheiro de madeira, com o cheiro de plástico. Então, a preparação começa nesse aspecto, eliminar o cheiro de plástico, que é dando um banho. Eu vou mostrar na preparação, mas é lavando ele com uma solução de água, água destilada, com a bicarbonato de sódio. E nas madeiras, não. As madeiras, simplesmente, eu vou deixá-las provavelmente no porão da casa, que é bem úmido, então já vai absorver um pouquinho de umidade, para perder o cheiro de plástico que está nela. Pode estar nela. Cheirando aqui, eu só sinto cheiro de madeira mesmo, não estou sentindo cheiro de plástico. E o higrômetro, que não vale nada. Isso eu ignoro. Eu vou usar por um tempo, até eu poder comprar as prateleiras novas, as feitas sob encomenda, e eu ignoro ele, vou usar os meus higrômetros digitais. Então, gente, é isso. A respeito no vídeo de... Sobre os winadors, ou as adegas, era isso que eu tinha para dizer, e o próximo vídeo já vai ser a respeito da preparação desse aqui. Então, acho que eu consegui cobrir bem toda a ideia de umidificação, os cuidados que a gente tem que ter, em geral, o entendimento do que é a umidade, e as características de cada tipo de recipiente que a gente usa para guardar. Os três que foram tratados nessa série de vídeos. Então, muito obrigado. Não deixem de assinar o canal do Mr. Charuto no YouTube. E se você está assistindo no Facebook, você vai assistir um pouquinho depois de quem já assinou o canal. Então, corre lá no YouTube e assina o canal do Mr. Charuto. Muito obrigado, e fumem bem. Até a próxima com a preparação desse húmedor. Desse winador. Desculpa. Até mais.